Osamu Tezuka é sem dúvida um dos nomes mais importantes para a história dos mangás. Já tendo conseguido relativo sucesso no Japão, com seu mangá Mighty Atom, que todos nós conhecemos como Astro Boy, Tezuka acabou atreendo a atenção da Toei, que produziu a primeira adaptação de uma obra do Tezuka para o audiovisual, Sayuki, uma releitura da história chinesa Jornada para o Oeste, a mesma história que viria influenciar Dragon Ball, Enflaved, Odyssey to the West e tantos outros. Tezuka não ficou tão contente com o seu tempo na Toei, e ele especialmente não gostou de sentir que não tinha controle sobre sua história ou sobre o final da mesma. Mesmo assim, esse filme é reconhecido como um grande ponto de virada na história da animação. Ele introduziu o uso de estilo de arte simplificado e animação limitada, como forma de economia de custos e de mão de obra. Após abandonar a Toei, Tezuka fundou a companhia de produção Mushi Productions, que é o tema desse vídeo. Sua equipe inicial era composta de animadores que ele conheceu enquanto trabalhava em Sayuki, que ele convenceu a se juntar a ele pagando aos animadores mais do que o dobro do que a Toei estava pagando, além de pagar pela comida. Perto do fim de sua vida, Tezuka admitiria que a razão pela qual ele criou o estúdio e produziu o Astro Boy foi para que ele tivesse dinheiro para financiar suas animações experimentais. A primeira produção da Mushi Productions foi Tales of a Street Corner, um filme mudo e experimental. Nesse filme, Tezuka expressou ideologia antiguerra e fez um filme totalmente fora dos padrões comerciais da época. O filme recebeu diversos prêmios, mas mesmo assim, esse tipo de obra era a cara demais para ser produzida com base no lucro dos mangás de Tezuka, que era a principal fonte de verba da empresa. Por isso, a Mushi Productions passou a se focar na produção de séries animadas para a televisão. A próxima produção do estúdio foi simplesmente a série de TV de Astro Boy, que começou a ser transmitida no dia 1 de janeiro de 1963. A série foi imensamente popular, sendo a primeira animação japonesa a ser transmitida na América e no ápice de seu sucesso, a série era assistida por 40% da população japonesa que tinha acesso a uma televisão. O estúdio também viria a produzir séries de sucesso e de grande importância para a evolução da mídia de anime, como Goku no Lebo Ken, Princess Knight, Kimba, o Leão Branco, Dororo e Ashita no Joe, assim como uma trilogia de filmes adultos que foram parte do projeto Animerama, que além de terem sido os primeiros esforços para tornar os filmes adultos animados comercialmente viáveis, eles também mostravam estilos e técnicas inovadoras de animação. Tezuka abandonou o cargo de diretor em 1968 e fundou a Tezuka Productions, inicialmente para produzir e publicar mangás, e no futuro também passou a produzir animações. Tezuka abandonou de vez a Multi Productions em 1971, um dos motivos tendo sido conflitos pessoais com Yoshinobu Nishizaki. E já que os custos de produção das obras eram altos, e geralmente os lucros eram baixos, a Mushi Productions declarou falência em 1973, altura em que grandes talentos do estúdio também já haviam abandonado o estúdio. Por exemplo, Osamu Dezaki, Masao Maruyama, Yoshiaki Kawajiri e Rintaro já tinham abandonado a Mushi Productions para criar o estúdio Madhouse em 1972. Mesmo que o estúdio tenha durado originalmente cerca de 12 anos, a importância dele para a história é duradoura, e estúdios como Tama Productions, Group Tech, Madhouse, Sunrise, Studio Pierrot, Kyoto Animation, Shaft, e Studio Gallup foram todos fundados por antigos empregados da Mushi Productions. Além de que a Tezuka Productions funciona até hoje, tendo trabalhado em animes de sucesso de um passado recente, como Sakamichi no Apollon e o remake de Dororo. Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Esse vídeo é o início de uma série de vídeos que quero fazer sobre os estúdios de anime, e não tem outra forma de iniciar essa série sem começar com a Mushi Productions, que é basicamente o estúdio pai dos estúdios que serão temas dos próximos vídeos. Se gostou do conteúdo, peço que se inscreva. Obrigado, e até a próxima.